Batalha do Tais, o que vocês querem ver? SORQUE! Isso é roda cultural! Batalha do Tais, o que vocês querem ver? SORQUE! Almeirante, 45 segundos! E vem quem vem! Aí, vamos passar aquela energia, rapaz! U, 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 U! Aí, olha só! Pra você ler como é que eu passo pra ceder Vem de longe pra caralho, não adianta hoje, você vai perder Pra você conversar, isso que é freestyle Eu vou fazer a rima pro outro paine mal, o baile Aí, na moral, vou te falar Não adianta me olhar, me intimidar, o violente vai te matar Pra você entender que eu tô tranquilão Com a boca toda rosa, hoje tu beija o chão Pra você entender, olha a verdade Nossa, o meu freestyle que é raro aqui com capacidade Aí, olha só, isso é meu free Por isso ler minha rima, você sabe que você já vai cair Aí, na moral, com esperança Tu parece até a clé do meu patrão e as crianças Pra você entender, olha só o meu free Eu faço a minha rima, pronto, e você vai cair Aí, o que eu penso é caguloso Eu faço meu freestyle que é raro falando aqui pro tempo Só fazendo freestyle nos 45 Pra você ver como é que eu chego agora Aí eu não minto O que eu faço nesse proceder? Tu tem 90 segundos e mesmo assim tu vai perder Direito de resposta emicilia 45 segundos Satisfação tanque Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Eu vim de longe, por isso que eu falo que eu sou sagaz Eu vim pra na sua área fazer o que você não é capaz Eu tô com certeza que eu não quero ela Então não adianta gritar que tu é favela Sabe por que vacilar igual você é o ponto do dedo? Tu tá falando isso porque você tá com medo Sabe por que? É porque eu sou mina e quando eu pego o mic é só metralhada de rima Então por isso que eu chego moleque mandando uma improvisada E pra mim não valeu nenhuma das suas palavras Porque pra mim você é uma merda E pra mim você tá que nem uma mente alerta Uma mente lerda que não pensa nada Porque pra mim você não tem flow e nem rima improvisada Falou que eu sou beijão Então por isso que ligo moleque nessa improvisação Falou da minha boca Olha como tu é vacilão Prefiro beijar a sua boca não Porque sabe por que? Meu rap é de outro nível Não beijo tua boca Porque tua boca pra mim é lixo Dois quarenta e cinco segundos Liar Liar Ei Ei Vai morrer Vai morrer Vai morrer Então menor porque eu sou pistaleira Menor vez pra batalhar e na cabeça trouxe a frigideira Então parceiro Se eu te falar Essa frigideira Um peixinho eu vou pintar Tá ligado? Eu sou gente boa Tu parecia um peixe então volta pra lagoa Sabe por que? Porque não se acanha Então não vem falar que tu é moleque piranha Porque eu sou moleque já é manjada Por isso que eu faço o meu flow e minha rima improvisada É vá Dá legal Então parceiro agora no seu Ui fio Mentira Eu vou falar e respeitar minha família Não vem falando pederacia Porque agora tu se fudeu Caiu de frente com a hemicilia E agora eu decreto o teu fim Porque parceiro tu não é palio pra mim Eu vim de voto redonda Não tô tirando onda Mas depois dessa batalha Tu vai pedir pra sentar na anaconda Eu vou fazer o meu fim Aí 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 Tá ligado Aí Aí Não beija minha boca Na moral Não beija minha boca Então a joelha aí Veja aqui meu pau Tá como Eu soube Eu soube Eu soube Falou pederacia Pra mim que nem MC Você falou aqui que não sou cria Você falou pra mim Vem aqui falando de pederacia Aí Na moral Não se assanha Eu volto pro Rio Mas a única aqui, você que é piranha Entende? Olha só Delfi Faça a rima, você sabe quando que você já vai cair Aí, namorão Tranquilão, eu vou fazer o freestyle A minha improvisação Aí, em ferraria eu não me escondo Você meio da onde? De volta Já tá o redondo? Não entendi, eu tô cadindo Quando eu chego a rima com você, você sabe Eu aperto o gatinho Não adianta, mano, tranquilão Porque tu vai ficar de cara com a minha improvisação Porque você é fraco E eu tô tranquilão, você é igual o Johnny Adora invejar, pulando o costão Muita hora nessa cama Agora eu vou gritar pra ela Eita porra, pegou fogo no lugar, caralho O bagulho ficou doido Barulho pra quem gostou mais da Rima do Emissão Barulho pra quem gostou da Rima do Vistar Barulho pra quem gostou da Rima do Vistar Barulho pra quem gostou da Rima do Vistar Amirante Amirante